A denúncia anônima leva a polícia a um endereço e não deu outra, né? Drogas foram apreendidas na cidade de Mantena. O Lucas Alves tem outras informações pra gente. Tá chegando o Lucas aqui pra falar sobre isso. Lucas, boa tarde pra você. Informação. E com essa informação, essa notícia, ela destaca a importância das denúncias anônimas. Boa tarde pra você, pra quem nos acompanha. Está ligado no Balanço Geral. Mais uma semana, uma ótima semana a todos. Bom, no bairro Jardins, em Mantena, foi identificado ali por uma testemunha a traficância de drogas, que resolveu ligar pra polícia com medo daquilo que o tráfico de drogas traz pra realidade dos nossos bairros. Ela acionou, a testemunha acionou a polícia que identificou a presença de uma residência que havia ali traficância de drogas e dentro da casa foram apreendidos diversos ilícitos. Uma mulher de 39 anos foi presa por associação ao tráfico de drogas. E a gente consegue ver na mesa de apreensões a quantidade de materiais apreendidos, né? Foram seis porções de maconha, uma pedra de crack e outros equipamentos também, como este rádio transmissor ali, onde a polícia entende que eram transmitidas alguns assuntos em relação à traficância de drogas com o uso do rádio. Uma câmera de vídeo monitoramento também utilizada pela equipe de traficância, muito provavelmente com o envolvimento de mais de uma pessoa. Uma sacola contendo materiais de embalagem de drogas e a quantia de 350 reais em dinheiro que a polícia também entendeu ter relação com o tráfico de drogas. Todo este material e a mulher de 39 anos foram trazidos aqui para a delegacia de plantão da Polícia Civil de Governador Valadares. Nicomedes. É, tá aí. Lucas Alves, obrigado. Depois você volta aqui.